Vamos combinar, vamos na porta, vamos em corraço, vem me olhar Vai no banheiro, vamos pra gente se beijar Vem lá no surinho, pra ninguém confiar Cara de surra, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não vai passar Vai no banheiro, pra gente se beijar Vem lá no surinho, pra ninguém confiar Cara de surra, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não vai passar Vem lá no surinho, pra gente se beijar 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 Vai no banheiro, vai na sua pose Você que sobra, mas eu estou acompanhada O cara do céu trabalhando sem entender nada É ele virar no peitoral pra se combinar A gente vai passar por dentro, mas eu sou de manhã Vai no banheiro pra quem te beijar Vem lá dentro de mim, pra ninguém te confiar Cara de cana, mas não me enganou É hoje que eu te pego, você não me enganou Vai no banheiro pra quem te beijar Vem lá dentro de mim, pra ninguém te confiar Cara de cana, mas não me enganou É hoje que eu te pego, você não me enganou Vai no banheiro pra quem te beijar Quem gostou bate palma aí pro Zé Roberto Pichano? Vim lá moçada? A gente vai nascer pegada da rocha aí